Olá galera dos Graves, beleza? Pessoal, hoje você vai acompanhar meu dia a dia E hoje é especial porque eu estou participando da seletiva Para o 6º Festival Internacional de Contrabaixo Que vai acontecer aqui em São Luís de 7 a 12 de dezembro É o maior festival de baixo do mundo, eu tenho orgulho de falar isso Porque São Luís é a capital brasileira de Contrabaixo Já vieram aqui todos os baixos brasileiros que você imaginar Arto Maia já veio, Pixinga é um dos organizadores do festival Ney Conceição, Sérgio Groove, Thiago Espírito Santo Enfim, vieram os grandes, já vieram grandes nomes esse ano As principais atrações serão o Adrian Ferolt O Henrique Linder, da Ditch Loops E esse polonês aqui que é o bicho Ele vai estar aqui também no festival Então acompanha aí meu dia a dia, tal de minhas coisas Tal de meu baixinho Eu estou indo ensaiar agora na seletiva Você vai acompanhando aí os vídeos Vai acompanhando um pouco do ensaio, dos bastidores Tá beleza? E vamos lá Um abraço, paz e grupo Pegando aquele velho engarrafamento Já aqui no caminho aqui para o ensaio E estou ouvindo aqui, ó Trifase Sou fã demais desses caras, muito bom Vamos que vamos Atualmente quando eu vou tocar Quando eu vou para algum lugar Eu sempre coloco coisas que inspiram Para ver se desperta algum baixista Bom dentro de mim É sempre bom a gente ter boas referências A CIDÂ do Michel, do meu amigo, meu irmão, tá aqui, Michel, safoneiro. E aí, Michel, o que que tá achando? Tá legal? Dá pra passar? Tchau, tchau. 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 Tchau.